Ei você, você mesmo que está me assistindo, já ouviu falar de rum hacking ou hack-rum? Tanto faz, deixa eu explicar. Rum hacking é um processo de modificação de rums de jogos eletrônicos com o propósito de fazer traduções e corrigir efeitos, além de atualizar texturas e expandir o conteúdo praticamente criando novos jogos. Normalmente é utilizado ferramentas como editor de hexadecimal e editores gráficos e edições. Isso significa que eles podem melhorar ou também modificar o jogo quase tudo. E um deles, um deles é o Zelda. Hã? Mas Zelda? Qual o Zelda? O Zelda do GPA. Mas não é o Zelda. Vocês vão saber agora. Então, se vocês ficarem interessados, deixe o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder os vídeos. Todo dia vai ter vídeo legal e novo no meu canal. Então, inscreva-se para bater a meta de mil inscritos. É isso aí e bora começar. O que vocês vão ver é algo diferente. Mas, peraí. Esse triângulo eu conheço. Pokémon? Mas, pera. Não é Pokémon. Eu conheço aquele personagem ali, roxo. É familiar. É ele mesmo. Pokémon FireRed versão. Na verdade, esse é o Pokémon Zelda. Pokémon modificado. É o Pokémon FireRed modificado. Que show! Vamos jogar. Galera, esse jogo aqui merece um prêmio. Para quem não sabe, isso aqui é Hack Room. Eu vou colocar o nome do personagem. E vai ser Link. Que é o nome daquele personagem ali. Mas, peraí. O Ash está fazendo QI. O Ash é o treinador do Pokémon. É o personagem principal do Pokémon. Mas, não é o Ash que eu vou jogar. Eu vou jogar com Link. Rival Name? Peraí. Kane vai ser o nome do rival. Vai começar. E agora? Olha só! Olha que legal, galera. O jogo está totalmente diferente. Peraí. Olha que legal. Tem um baú ali. Deixa eu pegar aquele baú. Link. Small alguma coisa. Small Earth. Pequena vida. Winting Pocket. Peguei uma pequena vida. Calma. Olha que legal. O que foi que eu peguei agora? Peraí, galera. Deixa eu fazer uns ajustes aqui. Pra poder conversar com vocês. Seis horas e meia depois. Pronto, galera. Estou de volta. Agora eu consigo conversar com vocês e jogar. Mas, galera. Olha esse gráfico, galera. Tá incrível. Eita. O que é isso? O que foi que aconteceu? Não sei. Um cara todo empurrado aqui, ó. Parece que o cara está se transformando num Toad. Do Mario. É mesmo, é? Posso conversar com ele? Deixa eu ver. Não. Posso conversar com esse boneco aqui? Não. Posso quebrar vaso? Ainda bem, não. É. Isso aqui não é igual Zelda. Isso aqui é só uma cópia do Pokémon. Shopping. Deixa eu ver. Não posso comprar, não? Só posso vender. Não quero venda, não. Opa. Por chances mal irte? Sim. Sim. Sinto muito. Não ter enoki rupes. Ah, trocar os mal irte por um baú. Mas tem que ter rupes. Rupes são aqueles cristais. Chama de rupos. Ou rupes. Sei lá. Comentem aí. Já jogaram esse jogo? Galera, olha essa música. Legal e bonito. Quem aí lembra dessa música? É a música do Zelda. Do próprio Zelda do Nintendo 64. Ativado. Ou estátua. Conversei com a fadinha. Aquela fadinha que ajuda o Link. Eu não li o que estava escrito. Mas parece que alguma coisa aconteceu. Será que ela me deu vida? Ah. Acho que aqui. Para quem lembra Pokémon. Para quem já jogou Pokémon. O Pokémon do GBA. Aqui na verdade. É aquela doutora. Que salva os Pokémons. Acho que é aqui. É aqui que você salva os Pokémons. Na batalha. Bom galera. Eu não expliquei muito bem. Mas o que eu estava dizendo é o seguinte. Você pode salvar. O seu Pokémon. Encher a vida do seu Pokémon. E deve ser por aqui. Com essa fada que você consegue. Encher a vida do Pokémon. Deixa eu entrar aqui de novo. Está fechado. Não tem nada aqui. Estou dentro de uma caverna. Se tiver Pokémon aqui. Já sabe. E falei Pokémon. Eu não estou... Espera aí. Aqui é em itens. Em itens que eu peguei foi as Malwirt. Estou com um escudo já lá. Um escudo do Zelda. Do Link quer dizer. Tem também Pokémon. Tem também Pokémon. Cu... Oco. Não. Cuco. Ah sim. Aquele galo do... Do Zelda. Zelda... Ou Zelda Mask. Ou Zelda... Aquilo do Zelda que tem o Cronodorf. Esqueci o nome. Galera. Nem sei para onde eu estou indo. Mas eu acho que eu estou indo para o caminho certo. Está para cá. Ih. Começou. Tem Pokémon aqui. Será que tem Pokémon aqui? Deixa eu ver. Começou a batalha. Eu quero vir. O que é isso? O que é isso? Ah vai aquele galo. Beleza. Vamos lá. Está chovendo. Está chovendo. Enemigo. Shake. Não. Intimidado. Bom. Acho que... Pelo que eu entendi. Esse galo tem medo dessa cobra. Ih. Estou vendo que eu vou perder muita vida. O ataque dele é forte. Será que a chuva atrapalha no jogo? Na batalha? Eu acho que atrapalha. Oh oh. Ele jogou alguma coisa em cima de mim. Vamos torcer galera. Acho que eu vou vencer. Falta pouco. Até a vida. Aquele... Não é uma energia. Aquele... Aquela barra de energia. Mudou. Agora está diferente. Agora tem um coração ali. O lugar. O lugar da barra é o coração. Interessante hein. Bem diferente mesmo. É isso que eu gosto. Pokémon diferente. Se for Pokémon igual aquele... Antigo que eu já joguei uma vez. Aí não vale a pena. Tem que ser diferente. Cenário diferente. Tudo diferente. Que aí que fica legal. Ih galera. E agora? Quem vence? Eu? Ou aquele... Aquela cobra? Ih rapaz. E agora hein? Vamos lá cocô. Consegui. Nível 6. Passei por nível 6. Beleza. Então galera. Tá gostando? Deixa aquele like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho. Olha a música galera. A música do Zelda. Será? É claro. Ué? Peraí. 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 Pera. 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 Calma. Que eu não sei pra onde eu fui. Não sei onde eu tô. Ativado ou estátua. Eu não entendi isso aí. Ativado ou estátua? É o que? Jackpoint? Não sei. Não entendi. Eu ativei alguma coisa de estátua aqui que eu não tô entendendo o que é isso. Peraí. 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 Quem é esse daqui? Eu não sei que diabo demonstra esse. Mas vamos conversar com ele. Olha. Não é amigo não. É inimigo. Ah. É aquela planta galera. Aquela planta do Zelda. Parece mais aquela planta do... Do Mario. Mas é a planta do Zelda. Eu tô com vida? Tô. Tô. Tô com bastante vida. Nível 7 versus nível 6, gente. E pior que o inimigo tá perdendo muita vida. É. Como é que será a Pokébola? Quero ver a Pokébola. Peraí. Posso pegar a Pokébola? Deixa eu ver. Não. Aqui não. Peraí. Não tem um Pokébola. E nem sei como é que é a Pokébola aqui, hein. Eita. Me atacou. Perdi um pouquinho de vida. Bora. Olha ele jogando ali por cima de mim. Diminuiu a minha defesa. Nível 7. Agora sim. A minha vida encheu. Galera, comenta aí se você já jogou este jogo. Eu achei legal. Mais um Small Earth. Opa. Mais coisa. Mais coisa. Mais coisa. Ué. Chega. Chega. Vamos embora. Vamos ver se a gente consegue passar aqui. Nem se eu não estou. Eita. Estou vendo que tem inimigo por aí, hein. Pera. Antes de ir para lá. Oh. O inimigo voltou. Não faz mal. Galera. Se eu dissesse que isso aqui é Zelda. Eu acreditaria. Mas se eu falar que isso aqui é Pokémon. Eu não ia acreditar que isso aqui é Pokémon. Ia falar que é Zelda. É um novo Zelda que lançaram agora. É tipo isso. Isso aqui não está com cara de Pokémon. É muito, mas muito diferente mesmo. Comenta aí. Já conhece este jogo? Deixa aí nos comentários. E também deixa o like se você gostar. E se quiser uma continuação, comentem aí que eu posso trazer a continuação deste jogo. Eu achei legal. Eita. Até a música mudou, hein. O da música muda é porque a coisa está feia. Não entendi foi nada. Eu errei. É Cuco o nome do meu Pokémon. Ou galo, tanto faz. Vai lá, Cuco. Deixa ele vencer, não. Vou fazer um desafio. Se eu perder, o vídeo acaba. Se eu perder, o vídeo acaba. Claro que não. Mentira. Claro que não. Claro que não. Eu não posso derrotar esse monstro. Ou melhor, esse Pokémon. Ih, nossa. O Pokémon me bloqueou. Se fodeu. Ah, consegui. É, não vou parar o vídeo agora não. Por quê? Porque ainda tem muita coisa para investigar. E com o meu Pokémon precisa melhorar muito. A música. Caraca, essa música é muito legal, galera. Ó, tem um Pokémon aqui, ó. Vamos chamar de Pokémon. Porque se a gente está em uma cópia do Pokémon, então vamos chamar de Pokémon. Eu só preciso de Pokébola. Com a Pokébola eu posso caçar esses Pokémons aí. Mas Pokémon em Zelda, pô. Que mistura. Eu não posso lutar. Eu estou com pouca vida. Galera, eu estou num labirinto, hein. Nem sei como é que eu vim parar aqui. Estou perdido. Por onde tem que ir? Para baixo, para cima, para esquerda. E agora? Me enfiei aqui, agora eu não sei para onde eu tenho que ir. Opa. Caminho certo. Opa. É para cá. Ó, não. Olha só. Olha a música, galera. Tudo música do... Do Zelda. Opa. Ativei. Agora que eu vou saber. Ó. Não, ativei de novo. Espera aí. É isso mesmo. Essa fada é igual àquela doutora do Pokémon antigo. O Pokémon original, né. No Pokémon original, tem aquela doutora que salva os Pokémons. Onde você perde vida. Agora não é isso. Agora é uma fada. Eles mudaram até a doutora do... 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 Do jogo. Colocou uma fada. Que claro, é a fada do Zelda, né. Do Link. Que isso? Que isso? Parece aquele morcego do Pokémon, ó. Colzinho. Ah, eu posso derrotá-la. Ele tá com nível 3. É fácil. Eita. Mas rapidinho. Eu tiro a vida dele, ó. Fácil, fácil, fácil. Porra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É agora. Nível. Nível 8. Nível 8. Ah. Ainda não é nível 8. Onde eu estou. E eu sei lá, porra. Que lugar é isso? Galera, eu estou andando aleatoriamente. Nem sei por onde eu estou indo. Posso nadar? Não. Não posso nadar. Que nada. Tem um Pokémon ali embaixo. Deixa eu conversar com ele. Não. Ah, não. É um barco. É mesmo, é? Me confundi com Pokémon. Você está falando sério? Pega esse barco, não. Ah, não é por aqui, não. Por aqui. Posso pegar? É... Por um... Eita. Por onde eu vou ir? Que isso? Posso pegar barco? Que legal. Que show, galera. Baixei um pouco aqui o volume para poder me escutar. O volume está... Muito alto. Para mim está muito alto. Eu não sei para vocês. Ué? Eu voltei para cá. Mas era isso para fazer. E agora é onde eu estou. Então, galera. Se você está gostando, deixa o like e se inscreve no canal para chegarmos a mil inscritos. Quanto com a ajuda de vocês, mil inscritos, galera. Mil inscritos. Se você não se inscrever... Você vai perder muitos multivegais. E tem um cara aqui. Não, um cara não. É um pokémon. Que diabo de pokémon é esse, cara? Isso não existe no Zelda, não. Isso é um tipo de monstro criado depois. Ele está com o nível 5. Conseguimos derrotar mais um pokémon. Só não posso capturar. Nível 8. Até que enfim. Consegui chegar a nível 8. Eu não posso capturar o pokémon. Porque eu não tenho pokébola. Mas tem para entender que esse jogo aqui... Ué? Não posso entrar aqui não? Ou... Já entrei? Não sei. Pode ser do outro lado que eu já estou. Não sei. Galera, nem se para onde eu estou indo. Eu estou indo aleatoriamente. Estou perdido. Ah, estou aqui em cima agora. O que é isso aqui? E galera, para onde eu estou indo? Estou subindo mais ainda, hein? Opa! Tem um monte de caminho aqui. Tem caminho lá embaixo com o baú. Tem um caminho aqui em cima também. Tem um caminho na direita também. Está cheio de caminho. E uma estátua aqui. Que estátua é essa? Posso conversar com essa estátua? Não interage. É, galera. Opa! Cheguei aqui, ó. Onde estava o baú. Eita! Eu pulei e caí no buraco. Beleza. Não sei o doutor. Ah, peraí. Eu voltei tudo. É claro. É, galera. Voltei para a minha cidade. Onde eu estava. Deixa eu ver aqui. Tem caminho aqui, ó. Ah, não. É para a câmera. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Eu nem sei onde está a casa do Link. Perdi a casa do Link. Mas esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Zelda Pokémon. Diferente. Eu gostei. E espero que tenham gostado também. Muito diferente mesmo. Eu nunca tinha visto um Zelda Pokémon. Nem imaginava que isso existia. Mas também tem outros Pokémon, hein. Eu vou trazer também. Tem um Sonic. E tem um Mario também. Mas peraí. Mario? Mario Pokémon? Isso mesmo. Mario Pokémon. E também. O Sonic Pokémon. É uma de Sonic Mon. E Mario Mon. Isso mesmo. Eu vou trazer aqui no canal também. Espero que tenham gostado. Eu vou indo. E tchau.